Isso, aí, mais uma da firma, porra Esse é o novo império, caralho Daquele pique Mais uma do madame Prazer, seu pico aqui Não posso fazer barulho se não os vizinha Não posso fazer barulho se não os vizinha Acordo é papapá, na jota, tchaninha Na piroca 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 é papapá, na jota, tchaninha Prazer, tô pico aqui Seu desejo, seu perigo Madame do poder Tô passando e dando tiro Da reta, reta, tata Me catuca sem parar Reta, tata Que a xereca vou sentar Reta, tata Me catuca sem parar Tata, tata Que a xereca vou sentar Tata, tata Que a xereca vou sentar Tata, tata Que a xereca vou sentar Não posso fazer barulho se não os vizinha Acordo Prazer, tô pico aqui Seu desejo, seu perigo Madame do poder Tô passando e dando tiro Da reta, reta, tata Me catuca sem parar Reta, tata Que a xereca vou sentar Reta, tata Que a xereca vou sentar Tá, 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 catuca de parar Tá, 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 mexer em cabo, sentar Isso! Aí! Mais uma da firma, pô! Esse é o novo império, caralho! Daquele pique! Foi! 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 Que pa pa pa! Na sciota, c emergency. Apiro que pa 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 Na sciota, c she did Napiro, que pa 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 Na sciota, cene Napiro que pa 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 Na chota, chaninha, na pirata